O tempo desperta um novo olhar Sozinha não poderia desvendar Os mesmos erros a desafiar O amanhã não sei como será Mas hoje somos um só Hoje somos um só Rumos, ruas, construções Hoje somos um só Hoje eu não estou Só muitas vozes Uma direção Agora é um novo tempo Novos ventos Não deixa só se levar Vamos calar os medos Os argumentos Pra recomeçar Se você quer Tudo se renova Tudo se consegue Se refaz outra vez Hoje somos um só Hoje somos um só Muitas vozes Uma direção Agora é um novo tempo Novos ventos Não deixa só se levar Vamos calar os medos Os argumentos Pra recomeçar Ah, ah, ah